Fala galera, Gigante Vasca ainda na área Estamos aqui para mais um vídeo sobre a informação do próximo confronto Que será contra o CSA Na quinta-feira, dia 18 de agosto, às 20h No estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas Pela rodada 25 Nós vemos aí no confronto Vasca e CSA São 12 jogos, 4 vitórias 3 vitórias do CSA São 5 empates E em gols, são 21 gols do Vasco E 13 gols do CSA Confronto equilibrado Levamos vantagens apenas No número de gols marcados Algo... É um jogo que será meio complicado Jogar na casa deles O histórico Mostra para a gente que Não é tão bom jogar na casa deles A gente não tem um desempenho bom Mas dentro de casa Que é o nosso fator positivo Vamos dar continuidade A nossa avaliação A nossa análise, né? E o primeiro jogo Foi no dia 7 de 5 de 2022 Às 19h Em São Januário O Vasco ganhou por 1x0 Com o gol do Gabriel Peck A escalação daquele jogo Foi Thiago Rodrigues no gol Quinteiro e Anderson Conceição na zaga Gabriel Dias e Edmar Gabriel Dias e Edmar na relaterais Yuri Laria e Andrei Santos no volante Nenê e Gabriel Peck no meio campo E a dupla de ataque Getúlio e Raniel O técnico era o Zé Ricardo E fizemos um jogo que Conseguimos ganhar de 1x0 Então, essas são as informações Para vocês Do nosso próximo confronto Nosso histórico do confronto E algumas informações Sobre horário e local de jogo Obrigado pela preferência Gigante Vazcaíno na área Até a próxima E até a próxima E até a próxima